Olá, meu nome é Saulo Gomes, estudante do bacharelado interdisciplinar em Ciência, Tecnologia e Inovação na UFBA, Campos de Camassari. Estarei apresentando este trabalho, intitulado como Sistema Automatizado de Análise Energética para Sistemas Figuríficos Equipados com PCM, Face Change Materials, realizado através do PIBIT, sob orientação do professor Dr. Vitor Pinheiro Ferreira. Afim de proporcionar o aumento da eficiência energética nos sistemas de refrigeração por compressão a vapor, foi iniciada a construção de um sistema frigorífico em pequena escala, aplicando a técnica de armazenamento da energia térmica em conjunto com os materiais de mudança de fase. Por consequência, surge a necessidade de validar a eficiência desse sistema de refrigeração. Para isso, foi proposto um sistema automatizado de análise energética utilizando a plataforma Arduino. Comunicando-se com um banco de dados, o programa objetivo é tratar os dados retornados pelos sensores de temperatura e pressão vinculados ao ciclo de refrigeração e, desse modo, através do indicador energético COPPE, mensurar o ganho de eficiência energética no sistema equipado com a termoacumulação por PCM. Segundo Oroi Etial, a técnica de armazenamento da energia térmica é adequada para corrigir a lacuna entre a demanda e o suprimento da energia. Ela aproveita a mudança interna de energia do material, podendo ser calor sensível, calor latente, termoquímica ou uma combinação destes. Charma Etial, que descreve que o armazenamento por calor latente, LHS, é baseado na absorção ou liberação de calor quando o material de armazenamento sofre uma mudança de fase. Segundo Selvanis Etial, o LHS é caracterizado por uma alta capacidade volumétrica de armazenamento da energia térmica em comparação com o armazenamento por calor sensível. Os materiais de mudança de fase são descritos por Selvanis Etial como um grupo de materiais LHS que fazem uso de transição de fase sólido-líquido para armazenar energia. Ferreira explica que o COPE é uma medida que visa avaliar a eficiência energética de um sistema de refrigeração, podendo ser calculado pela determinação das entalpias em pontos específicos do sistema frigorífico. Por sua vez, a entalpia é uma propriedade que pode ser determinada pela leitura de temperatura e pressão quando o fluido não está saturado. De modo a possibilitar a realização dos testes, foi construído um sistema de refrigeração por compressão a vapor em pequena escala. O sistema de processamento de dados é composto pela placa Arduino 1 na R3 e o módulo Ethernet Shield de W5100. Utilizando como base as tabelas do fluido refrigerante R184A, encontradas no livro Fundamentos da Termodinâmica, de Van Willen, foi estruturado um banco de dados contendo duas tabelas, uma para as propriedades de saturação e outra para as propriedades de vapor superaquecido. O relacionamento das tabelas pode ser observado no diagrama de entidade de relacionamento na figura 3. Para a coleta de dados no sistema frigorífico, foram escolhidos o sensor de pressão ADG para óleo e combustível e o sensor de temperatura LM35. A figura 5 indica em quais pontos do ciclo de refrigeração serão instalados os sensores que acompanham a coleta de dados. Os dados de temperatura e pressão coletados são enviados ao Arduino, que através do módulo Ethernet Shield inicia sua comunicação com o banco de dados. Tendo como base os valores consultados na tabela de saturação, é possível determinar o estado que o fluido refrigerante se encontra, líquido subresfriado ou vapor superaquecido. Assim, é possível consultar corretamente o valor de entalpia do fluido em cada ponto do sistema, determinar o valor do cópia através da equação 1 e indicá-lo na saída serial. Devido às restrições orçamentárias, não foi possível efetuar a compra dos sensores que seriam instalados no sistema frigorífico. Desse modo, a validação do código desenvolvido foi realizada a partir de simulações, nas quais os valores de temperatura e pressão eram previamente informados e o valor de entalpia recuperado do banco de dados deveria coincidir com o esperado. A figura 6 mostra a saída de um destes testes, na qual pode-se notar os valores registrados para a temperatura e pressão nos pontos 1, 2 e 3, seus respectivos valores de entalpia e o cópia resultante desses valores. Para validar essas informações, foi utilizado o software Engineering Equation Solver, que contém um banco de dados de propriedade termodinâmica de alta precisão e permite seu uso aplicado à resolução de equações. É possível perceber, analisando a figura 6 e 7, que para os mesmos valores de entrada, apesar dos valores de entalpia divergirem por utilizar bandas de dados diferentes, o resultado do cópia permanece o mesmo. Desse modo, com base nas simulações executadas, é possível presumir que o software está apresentando um comportamento adequado, resultando para o usuário um índice que mensura o desempenho energético do sistema. Por fim, as próximas etapas do desenvolvimento do sistema automatizado de análise energética seriam a instalação dos sensores para a coleta de dados e a validação experimental dos resultados obtidos. Estas são as referências utilizadas no trabalho. Obrigado pela atenção.